E as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio devem agravar o aumento dos pedidos de recuperação judicial do agronegócio aqui no país. O número de pedidos já vinha crescendo desde o ano passado, devido ao endividamento de muitos produtores e empresas do setor. Esse é o assunto da análise do consultor de agronegócio Celso Ricardo. Veja só. É preocupante a situação do endividamento do produtor rural brasileiro. É situação essa que, ao longo dos últimos 10 anos, talvez, ela tem cada vez mais piorado. O setor primário, que é onde tudo começa, onde a produção de grãos tem o seu início. A própria produção de proteína animal começa no setor primário. Esse setor tem vivido momentos difíceis, o produtor rural brasileiro tem vivido momentos delicados, só que esses problemas, esses momentos e esses cenários não têm feito parte das pautas das reuniões pelo Brasil afora. O endividamento aumentou e, quando nós temos o endividamento, isso reduz o acesso ao crédito oficial pelo produtor rural. Nós temos visto que os pedidos de recuperação judicial pelo produtor rural, pelo Brasil afora, aumentou. Nós estamos vivendo dias de expropriações rurais e as dívidas que antes se resumiam diretamente aos bancos, agora estão começando a acontecer extra-bancos. Nós deveríamos, hoje, no Brasil, estar nos preocupando em viabilizar, não viver de números finais, mas entrar para dentro do agro apresentando propostas para viabilizar a produção. E nós temos dois caminhos, atacar diretamente os custos que estão cada vez mais altos e, através desses custos, montar um projeto de viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial para que esse produtor rural não tenha somente acesso a linhas de crédito. O Brasil entendeu que resolver o problema do endividamento é oferecer linhas de crédito a esse produtor, e a realidade não é. Nós precisamos tratar com mais responsabilidade as operações antes e dentro da porteira. Hoje, insumos estão cada vez mais altos à representatividade e uma coisa que, no Brasil, fala-se muito é em aumentar ou diminuir os custos. E a consideração não é essa. E nós estamos falando da representatividade dos custos com relação aos preços de comercialização das commodities. Então, hoje, no Brasil, trata-se custos apenas da maneira aumentou ou diminuiu. E essa não é a realidade. Nós temos que ver a representatividade desses custos com relação aos preços das commodities que estão sendo comercializadas. E, no Brasil, essa representatividade diminuiu muito a margem de lucro. E, quando eu considero um mercado internacional que está cada vez mais variável, e nós temos que, no Brasil, vender a nossa produção mais rapidamente, porque também nós não temos capacidade de armazenagem que sustente essa alta produtividade no Brasil, aí nós entramos numa outra característica. Produzimos a qualquer custo e vendemos a qualquer preço. E isso, esse cenário, tem levado o produtor rural brasileiro cada vez mais ao limite financeiro que ele pode aguentar. E esse limite, se, diretamente está relacionado com o endividamento do produtor. Vivemos sazonalidade de mercado. Não temos representatividade do agro específica trabalhando lá fora. Nossos custos têm uma alta representatividade nos preços das commodities. E isso nos torna menos competitivo no mercado internacional. Em contrapartida, o produtor que vive aquela necessidade de produção, necessidade de acesso ao crédito, cada vez mais, por não ter a viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial, tem acesso a linhas de crédito facilitada pelos bancos oficiais, outras vezes, extra banco, e na hora da comercialização vive uma realidade. E a realidade está ligada aos preços das commodities, que são os mercados que definem, principalmente, o mercado internacional. Em contrapartida, nós temos uma realidade, que é a realidade da alta representatividade nos custos dos preços dessas commodities. Enfim, no final, o produtor rural, vendendo a sua produção a qualquer preço, não consegue sustentar a responsabilidade que ele tem com relação ao acesso ao crédito que ele teve. E aí nós estamos falando de juros sobre juros, nós estamos falando de uma necessidade de renegociar dívidas. E isso tem levado o produtor rural brasileiro cada vez mais para o endividamento. Situação preocupante para um país que vive a sua grande maioria, a sua grande situação econômica, a partir da produção do agronegócio.